JIGPLAY JIGPLAY Adorei esse presente E quem quiser alguma coisa assim parecida Seu próprio boneco ou qualquer outra coisa personalizada Topo de bolo Pra casamento, festa ou então Personagens de videogame Vou deixar o link na descrição aqui Da página no Facebook Da sogra do Rony que faz esse tipo de serviço Maravilhoso, lindo demais E agradecer ao Gabriel que também mandou pra minha caixa postal Esse baralho aqui Que o Coelho já até mostrou no canal dele lá Que é um baralho da Nintendo mesmo Ele foi lá em Tóquio Lembrou aqui do canal, lembrou de mim E trouxe e mandou aqui pra mim Esse baralho, vem até com uma caixinha escrito aqui Nintendo, não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas é a logo da Nintendo Muito obrigado também, Gabriel Adorei o presente, vou guardar aqui com todo carinho Beleza, galera? E quem quiser mandar qualquer coisa pra caixa postal Ela vai estar aqui na descrição Beleza? Então vamos pra notícia em si Bom, se vocês não sabem ainda A Google anunciou na GDC desse ano Que foi exatamente hoje Dia 19 de março Foi lá por volta de uma hora, se não me engano Uma e pouca Duas horas eu não lembro Ela apresentou o Google Stadia Todo mundo tava esperando Ela apresentar alguma coisa voltada a games Que ela já tinha anunciado isso A Ubisoft e a Bethesda já tinham declarado apoio a essa apresentação da Google E só não sabe o que que era Se era um console tradicional Se ia servir streaming Tinha vazado um controle Um protótipo de controle Que no final das contas é bem parecido com o que foi mostrado Enfim, ela revelou E é o Google Stadia O Google Stadia não é um console de fato Ele não tem Não existe uma caixinha Onde você vai jogar videogame Ele fica na nuvem Ele vai ser um serviço de streaming Eu vou deixando passar aqui no fundo Um vídeo do canal Tech Insider Que ele fez um pequeno resumo Onde não passa tudo Mas passa alguma parte Vou botar minha imagem aqui pra baixo Passa uma parte aí Sobre o que aconteceu lá na apresentação Basicamente o Google Stadia Ele vai funcionar em qualquer dispositivo que você tenha Pode ser notebook Pode ser tablet, celular Pode ser diretamente do YouTube Como vocês estão vendo aí Você tá vendo o vídeo no YouTube de Assassin's Creed Odyssey Vai aparecer lá o botão play Um trailer Você tá vendo um trailer do Assassin's Creed Odyssey No site oficial da Ubisoft E de repente Deixa eu voltar aqui E de repente Se você se interessou pelo jogo Vai aparecer o botãozinho play Play now E você já vai começar a jogar dali Em 5 segundos você começa a jogar Aquele jogo ali via streaming Tá? O Google Stadia Ele vai suportar Todos os controles Que tem suporte no seu computador Via USB Ou via Wi-Fi Ou wireless Tá? Ele vai identificar O seu controle E já conectar automaticamente Onde tiver Uma conexão com o Google Stadia Ou seja Digamos que você tá com o seu computador O notebook com o Google Stadia aberto Jogando Assassin's Creed Se você ligar o seu controle E ele tiver Sincronizado com o seu Com o Wi-Fi Você pode sincronizar o controle do Wi-Fi Pelo que eu entendi Você vai conseguir jogar automaticamente Naquele dispositivo Bom, aí ele faz uma demonstração Jogando no notebook E depois ele passa do notebook Para uma telinha de celular Que tá ali do lado direito Tá? Basicamente o Google Stadia Como eu falei Ele vai funcionar em cloud Só que Cada Cada streaming Digamos assim Cada conexão que você faça Cada pessoa que assinar o serviço Que não foi dito Pelo menos eu não vi em nenhum lugar Dizendo valores Tá? É... Você vai ter 10 Teraflops de potência O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Os jogos vão ter qualidades gráficas Até como se fosse um console Ou um PC ali rodando Em 10 Teraflops E com isso Eles informaram Que o jogo O que tá passando no fundo agora É o controle Tá vendo? O controle é bem legalzinho E com isso O Google Stadia Ele consegue transmitir jogo Em 4K 60 FPS Beleza? No futuro 8K também Tranquilo? Foi mostrado alguns jogos Como por exemplo Assassin's Creed Odyssey Como vocês já viram Shadow of Tomb Raider Doom também vai vir Doom Inferno Também Ah Diego Mas como vai ser a adesão Da Story Party pra isso? Só tem esses 3 jogos? Provavelmente não Deve ter mais Eu acredito Assim Opinião Tá? É... Que o Google Stadia Ele vai Funcionar No background Em computador Eu não acho que vai ser Uma peça de hardware Prioritária É... Que ela... Prioritária não É... Proprietária Que a Google vai criar Pra poder rodar jogo Não faz o menor sentido Se ela fizer isso Tá? Eu acho que simplesmente O que vai acontecer É... Ela vai ter uma farm Vai ter uma fazenda De servidores lá Rodando Processando os jogos E vai distribuir E vai distribuir isso Pra galera Basicamente é assim Então Se o jogo for Rodado Em um formato PC Essa aqui é interessante Ó O fundo do controle aqui Tem um Konami Code Tá vendo? Acima, cima, baixo, baixo Esquerda, direita Esquerda, direita BA Start Tipo O juiz virar cachorro Na internet Não sou por isso Tá só Eu até zoei aqui Que no Facebook Que esse código aqui É pra Diminuir o ping Já que vai ser streaming Tá? Deixa eu voltar aqui Pra minha câmera Pra minha cara feia Que grande Pra vocês verem Então Como eu tava falando Se realmente for Base PC Que eu acho que vai ser Que faz muito mais sentido Adaptar o jogo Não vai ser problema As desenvolvedoras Que já lançam jogos Pro computador Já vai tá pronto Basta a Google Adaptar aquele jogo ali Pra rodar no sistema Do Google Stadia dela Né? E você pode jogar Até pelo browser Cara Você pode jogar Pelo Google Chrome Você vai abrir O seu browser Aqui O seu Google Chrome Né? E vai começar a jogar De um vídeo Que você tá vendo No YouTube Você pode usar O Chromecast Cara Se a sua TV Não é Não é smart Você bota o Google Chromecast Ali e joga É bizarro Né? É bizarro E essa foi a novidade Que a Google anunciou Tá? Lembrando mais uma vez Streaming é polêmico É novidade? Não Não é novidade No próprio Nintendo Switch Tá aqui ó Que a gente fala muito Aqui no canal Ele já tem Experiências Streaming Que é no Japão Que a Capcom Trouxe com o Resident Evil 7 E a própria Ubisoft Também levou A Sense Creed Odyssey Então não é a primeira vez Que a Ubisoft Disponibiliza esse jogo V-stream Para uma plataforma O Nintendo Switch Tem a Sense Creed Odyssey V-streaming Lá pro Japão Por que só no Japão Porque a estrutura A infraestrutura do Japão É muito mais robusta Do que a nossa Né? E mesmo assim O canal Coelho no Japão Se você não o conhece Dá uma olhadinha Entra lá no canal Coelho no Japão Procura sobre Resident Evil 7 E a Sense Creed Odyssey Que ele fez o teste E mesmo assim É legal Dá pra jogar Mas as vezes dá uma zoeira Dá uma zoadinha aí Beleza? Então Qual é o limitador Dessa Dessa novidade Que a Google trouxe Né? Nesse investimento Que o Google tá fazendo Porque novidade não tem nada Já teve a PS Now Como eu falei Teve a A própria As próprias desenvolvedoras Lançando no Switch V-streaming O O NVIDIA Shield Já tinha isso Né? E a Microsoft Tem o Projeto xCloud Pra sair aí Tá na portinha Pra sair também Que é jogos v-streaming Então Novidade Isso não é Mas a Google Tá trazendo isso Parece que ela tá investindo forte Tá? Pra que isso aconteça Né? Problemas Qual o problema que a gente tem? Ping Latência Né? Que é um problema sério isso O problema de ping Latência É algo sério Porque Você Precisa de uma resposta Muito rápida Pra você jogar um jogo Né? Por exemplo Você tá num Vamos dar o exemplo De Assassin's Creed Odyssey Mesmo Sei lá Você caiu num lugar lá Que tem um monte de inimigo Se você for dar uma espadada Que não tinha nada Ela era só 1080 Acabou a LCD E depois eu peguei Uma outra 1080 Só cheia de Gary Gary Smart TV Blá 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 Né? E quando eu coloquei Por exemplo Na época eu tinha Xbox One Ainda Quando eu coloquei O Gears of War Ultimate Edition A TV já entrou no modo Mais pica de gráficos Lá dela Tá? E quando eu andava E quando eu dava um tiro Eu percebia Que tinha um delay Eu falei Pô Tá estranho Tá com delay O que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí eu fui lá E vi que a TV Tinha um modo jogo Que o modo jogo Ele era um modo Que ele tirava Vários efeitos Que a própria TV tem Nessas TVs mais modernas 4K principalmente Ela faz renderização Não renderização Mas ela joga uns efeitos Que ele processa Em tempo real Pra você assistir TV Pra você assistir Netflix Que coisa assim Não te dá nenhum problema Porque ela te dá Um delay na imagem Do dispositivo Que tá rodando Até a tela Mas você tá assistindo Um filme Isso não é um problema Porque você não precisa Tempo real ali Mas quando você tá jogando Um jogo Que você faz um comando Pra você aparecer na tela Isso é chamado De input delay Tá? Esse input delay Faz a diferença Então quando eu troquei Pro modo de videogame Da TV Nossa, ficou maravilhoso Ficou o comando Respondendo rapidamente Então você já tem um exemplo Do que que é latência Na verdade Latência é quando a gente fala De internet O input delay É quando a gente fala De por exemplo Eu tenho um videogame Conectado na minha TV Qual é o tempo Que vai levar Pra a TV Mostrar a imagem Que o meu videogame Tá jogando pra ela Na tela Esse é o input delay Quanto menor Melhor Geralmente uma TV Com input delay Muito bom É de 30 milissegundos Milissegundos? Acho que é milissegundos É isso mesmo Tá? Então é um input delay Razoável Algumas pessoas na internet Tá falando que fizeram Alguns testes prévios Ou fizeram algum Sei lá Não sei como é que Conseguiram isso Eu vi no Twitter Se eu não me engano Alguém falando Que esse serviço Tá com 160 milissegundos De latência E isso é muita coisa Tá? E eu com certeza Acho que isso vai ser Um grande impeditivo Pra esse sistema Popularizar Inicialmente Vai começar Estados Unidos Reino Unido Ah E outros lugares aqui Acho que tem aqui No final do vídeo Deixa eu ver Vocês não tão vendo não Só eu É Estados Unidos Canadá Reino Unido E a Europa em si Né? Então A gente vai ter aí Esse serviço Nesses locais Que a internet Provavelmente Tem uma infraestrutura Muito melhor Mas com certeza Futuramente Vai ter aqui também Para o Brasil E outros locais do mundo Só que galera É o seguinte Isso aí Não é uma parada Que vai chegar A Google Stadia Não é uma parada Que vai chegar Pra agora E dominar tudo Isso aí É a Google Investindo no futuro Porque esse negócio Do streaming Já tão querendo empurrar A gente há muito tempo Só que O Google Stadia Não vai destruir Um PS5 Não vai destruir Um novo Xbox Ou um novo Switch Porque pra próxima geração Ainda é uma realidade Você ter console físico Porque ainda é uma realidade Que o streaming Não está 100% Eu acho muito difícil Até 2021 Que provavelmente Vai ser quando vai começar A próxima geração Ou até mesmo ano que vem Dependendo da Microsoft Acredito que sim Você já ter um streaming Estabilizado ao ponto De fazer 100% streaming Se hoje A gente ainda não tem 100% mídia digital A mídia digital Vem crescendo aos poucos O exemplo é de Drústulo Mas estou dizendo A galera é meio conservadora Enquanto jogar videogame A mídia física Dominava totalmente Só que a mídia digital Vem ganhando espaço E até hoje A mídia digital Não é a maior parte É 50, 50 ali Às vezes 60 digital 40 físico Mas a galera do físico Ainda é muito forte Principalmente no Nintendo Switch Da Switch também A GameStop cansou de falar Que desde que o Switch Estou no mercado A venda de jogos físicos Aumentou sempre absurdamente Se você entrar na Amazon Por exemplo Americano Você vai ver que vários jogos Do Switch Estão sempre lá no topo A galera gosta de comprar Jogo físico Do Nintendo Switch Então Isso é um investimento Da Google Com o Google Stadia Para frente Ela lançou Algumas pessoas Alguns entusiastas Vão testar A pessoa que não tem console Nenhum Quer jogar qualquer coisinha ali Vai testar Pode ser que funcione bem Pode ser que não A gente tem que realmente ver Para dar o veredito Mas eu não acredito Que isso seja para agora Isso aí é um pontapé É tipo realidade virtual Que saiu o PS4 VR Saiu o óculos Rift Uma porrada de VR Não era a hora É desconfortável As pessoas passam mal Dá dor de cabeça É interessante É legal É Mas não é algo confortável Para você jogar direto Mas tinha que lançar Tinha que ter um pontapé inicial Lançaram Beleza Quem sabe daqui a alguns anos A realidade virtual Vai ser uma realidade Para a gente jogar de fato Direto como a gente joga Videogame normal E talvez o Google Stadia Também seja isso Mas eu não acho que é a hora Mas precisava ter o pontapé inicial E a Google É uma empresa gigantesca É uma empresa giga Eu acho que Ninguém melhor do que a própria Google Para poder lançar um projeto Tão ambicioso quanto esse Eu acho que só quem pode bater de frente Ali com ela O Danilo falou até sobre isso Que é a Amazon Mas eu acho que a Amazon Ele é mais para serviços De armazenamento Eu sei que tem uma farm Muito grande Mas não sei se para entretenimento Eu acho que de fato A Microsoft com a Xcloud É a maior concorrente Ali do Google Stadia No momento Na verdade Agora a Google Stadia É a concorrente da Xcloud Porque a Xcloud Veio a público primeiro Só que Assim Todo o projeto divulgado A Google Stadia mostrou Primeiro tomou a dianteira Então acho que a Microsoft Vai ter que dar uma corridinha aí Não acho que a Sony Vai correr com o PS Now nela A Sony está confortável Nessa geração E cara Na boa Muito difícil ela Não ficar confortável Na geração seguinte Principalmente se jogos Como Death Stranded Threat of Us 2 O Ghost of Shima E outros jogos Que a Sony já falou Que tenda a mostrar Que são uma notícia Agora há pouco Se eu não me engano Que tem IP nova Para mostrar Sair junto com o PS5 Né Então não sei Se a Sony vai correr Atrás disso agora Mas que a Microsoft vai Ela vai Porque a Xcloud aí É realidade Bom Basicamente é isso galera A minha opinião é essa Eu acho que Legal a Google lançar Não acho que vai ser algo Que vai ser Super adesão Não acho que é uma coisa Que vai matar a próxima geração Pelo contrário A próxima geração Vai vir forte ainda Mas para o futuro Quem sabe No decorrer da próxima geração Ou na outra geração Na décima geração De consoles Né A gente veja Isso aí se tornar Uma realidade Quando a infraestrutura Nos Estados Unidos Canadá Reino Unido Europa Que são os países Que já tem uma estrutura Boa hoje Seja sem latência nenhuma E a parada rod De boa Beleza galera Então é isso aí Que eu tinha para trazer Espero que tenham curtido E tenha Clareado a ideia De vocês sobre O que é o Google Stadia E a minha opinião O que eu sei Que muita gente gostaria De ouvir Beleza Compartilha com todo mundo Quer saber mais um pouquinho Sobre essa novidade Da Google No mercado de games Se inscreve no canal Se não é inscrito Caixa postal Tanto que quem na descrição Quiser mandar qualquer coisa Igual o Gabriel E o Rony Mandou pra mim Beleza Mais uma vez Rony e Gabriel Muito obrigado Pelo presente Restante na descrição Cara Twitter e Instagram São as redes Que eu mais estou Ativo ultimamente Estou mais ativo No Twitter até Me segue lá Que a gente troca ideia Direto Beleza Até o próximo vídeo Então valeu Fui